Fala galera, beleza? Team voltando aqui galera Vamos... deixa eu ver o nome da missão Incêndios em Dionísios Incêndios em Dionísios Incêndios em Dionísios Estão destruindo fazendas de Dionísios Matando fazendeiros e ameaçando substâncias De todos que vivem lá E galera Essa é a última missão Que tem Missão secundária De todas missão Todas missão só Chegou essa aqui Daí só tem papiro agora Pra fazer Mas acho que dois papiros Daí vão pra DLC Eu sou o Bayek Um medjai Um medjai de verdade? Espero que não seja um filá que tá aí Sou a Zahara Essa era a minha fazenda Quem pôs fogo nela? Hordas Os Neket Iadets Tentando nos expulsar Sorte deles que eu não estava aqui na hora Ou teria espalhado as tripas deles pelos meus campos Vou avisar Vou avisar ao meu vizinho grego A dele pode ser a próxima Venha comigo por favor Vou com você Zahara Temos que proteger essa terra Sim Ela é rica e fértil E vale a pena lutar por ela Como eu A fazenda dele não é longe daqui A fazenda dele não é longe daqui Tente me acompanhar medjai O que traz você a Fion? Temos poucos visitantes aqui Principalmente medjai Estou Casando assassinos Você veio ao lugar certo Cheio de cães para matar Fion não é mais o oásis que já foi Há quanto tempo estão exigindo a tua fazenda? Desde a ascensão do novo Ptolemeu A maioria dos fazendeiros Não tinha como reagir Foram expulsos A minha família estava entre os que lutaram A luta se tornou o nosso modo de vida Lutei tanto que esqueci de me apaixonar Mas sou romântica Meu pai queria que eu me casasse E desse muitos netos para ele Deuses Eu e um bando de crianças berrã Será que o seu vizinho grego É quem está abrigando esses bandidos? Isso simplificaria as coisas Mas não Eles definitivamente são intrusos Mantenha uma distância segura Eu vou Não, Neck Não vai Mantenha você uma distância segura Eu vou ficar no meio da carnificina Ele é meu O submundo aguarda por você Uma fazendeira guerreira Uma fazendeira guerreira Atraída pelo doante Certo Vamos dançar Malditos covardes infelizes Você está vendo? Você é mais pesado do que parece Você está querendo que eu carregue ele? Zahra Aquilo foi assustador Neck Bion Não podemos viver com medo Você tem que reagir Você é um presente dos deuses, Zahra Conto a todos os meus amigos gregos sobre Zahra A fazendeira guerreira Temos que achar o covil dos bandidos Acho que sei onde é Servos viram os cavaleiros Vindo do sul do deserto branco Não tem nada naquele caminho A não ser ruínas Eles mencionaram o filho de Ra Imagino que seja o líder deles Filho de Ra? Em breve ele vai ser filho de nada Vamos para o deserto, Bayek Bayek, precisamos nos mexer O caminho é muito longo Certo Oh, o cavalo vai parar ou não vai? Ah, o cavalo vai parar ou não vai? Ah, o cavalo vai parar ou não vai? Oh, o cavalo vai parar ou não vai? E aí, o quê? Sangue, por sangue. O quê? Engole essa agora! Droga! Temos que acompanhar! Ei, o que peguei? Ah não, a viagem rápida ali é muito longe, 900 e pouco. Ah não, a viagem rápida ali é muito longe, 900 e pouco. Já estou ficando cansado. Nossa! Alto! Não saia daí! A viagem rápida ali é muito longe. A viagem rápida ali é muito longe. Pera aí, galerinha, que o gato entrou. Vem! Vem aqui! Vai! Vai, vai, vai! Vem no meio do vídeo! Vem. Obrigado. Vem. Vem! Vem. Vem! Vou atacar sem perguntar, aqui. Ei, o que? Estava adormecido em um monte de terra. Agora me ergo das profundezas. Quem é que tirou? Ei! Joga ali! Eu estou vivo. Respiro o ar. Sinto a terra sobre os meus pés. Eu cresço. E me fortaleço. Eu sou o ovo. Me ergo e observo. Eu sou o primogênito de Ra. Eu sou a luz do céu. Eu respiro o poder sobre o ventre do céu. Nos ombros do Egito. Eu não sabia o que era pra matar esse cara. Se eu soubesse que eu ia pra matar, eu já tinha matado fazia tempo. Morre fácil para um deus. Eu não sou ninguém. Ninguém. Mas quando o filho de Ra sobe na montanha e desfaça, as coisas são feitas. Mac, você matou eles matarem. Eu não lamento. Vai é que te se ua lamenta. Perdi minha família. Você perdeu sua família. Temos o direito de fazer o que quisermos com quem quiser. Somos diferentes. Vocês engiou fazendas. Matou inocentes. Você é louco. E porra. Você pode guiar mil cadáveres na minha frente. Isso não vai me mudar. O mundo vai queimar. A Ordem não vai nos salvar. Você também vai queimar, Medhiai. Que loucura. Achei que era só uma missãozinha simples, mas apareceu um vídeozinha bem bacana. Ei, o que? O que? E aí, o que? Ah, achei que era longe. Eu tinha pensado que era 600. O que? O filho de Ra morreu. Foi perturbador. A loucura dele quase fez sentido. Se você pensar bastante em qualquer loucura, vai achar lógica. E agora? Os incêndios acabaram? Suas fazendas estão a salvo? Eu não sei, mas estou com fome. Vamos voltar para a fazenda e celebrar em paz. Isso seria um bom convite? Você é um medjay. Descubra por si mesmo. Meu portão está aberto e minha fruta é doce. Ele está morto. Vou contar a Zah. Missão completa. Mais um ponto de habilidade. Missão, para cá eu tinha varrido tudo. Limpei tudo o mapa. É, cara. Acabou. Só os papiros agora. É isso aí, caralhinha. E até a próxima. Falou?